Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Mark galera vamos continuar com a nossa campanha aqui jogando o nosso famoso Europinha deixa eu justificar mais uma guerra é mais é a vou continuar tentando justificar quando esses caras tá ótimo perfeito baixo por enquanto não a Escócia aqui em cima também não eu preciso declarar guerra nesses caras aqui tá primeiro eu vou declarar em você cadê meu líder ele morreu eu simplesmente assinalei para alguém eu perdi um líder pegar o último cara que falou no chat o cara e cadê o último cara que falou no chat o último cara que se falou no chat galera foi o Amário Ló e com os eu conheço espero não ter errado bom ou God não muito ruim eu não deveria tá fazendo isso mas vamos lá Amário Lopes não com Z agora talvez eu errei o nome aquela hora ele achou ruim meu Deus que azar e eu fiz ótimos Rows passados e esse ROW aqui tá ótimo não vou clicar mais não eu quero economizar pontos militares vou precisar desses pontos militares tá no contrato entendeu galera tá tá na tá na tá na estratégia precisar daqueles pontos né eu preciso declarar guerra contra você também e aí 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 eu acho que vocês já vão lidar com isso aqui né Será bom se vocês fizessem isso Ah, whatever Separatists São só Separatists O que eles podem fazer contra eu, certo? Eu e minha poderosa Suécia Tanquei o exército inteiro Pra Suécia Esses caras já estão se posicionando Influenza Na verdade fica aqui que eu vou direto com você Pra Frankfurt Você vai vir direto pra qualquer outro lugar Vamos declarar essa guerra? Qual região que eu quero? Ansbach talvez? Meus objetivos Estão todos desse lado aqui Whatever Baden que seja É nóis Aparece a guerra Perfeito Deixa eu fazer force marcha até aqui Force marcha até aqui Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara lá Eu acho que a resposta é não A gente não vai conseguir As caras correram pra cá Tá vendo Ok Uh, isso aqui é montanha Eu já travei movimento Tá em tech 17 É, eu de fato não quero travar essa luta aqui não Também tá em tech 17 Você vem pra cá Você vem pra cá Esse cara travou movimento E por mais que aqui seja montanha Aqui é só 10k de regimentos Tá vendo? Pra tirar Você sai no dia 11 Você chega no dia 16 Esse cara Sai no dia 17 Ok Pode ser Isso aqui é bom Essa batalha aqui não vai ser das melhores Talvez funcione O cara vai bater em retirada lá Uou Forte aqui né Ok Vamos derrubar esse forte Vamos derrubar esse forte É isso Tá só muito manpower aqui galera Tá legal isso não Ei Eu desativei isso aqui Pronto Vou fazer essas 6 aqui E tá tudo certo Deveria ir direto pra Frankfurt né Igual eu prometi Mas whatever Ei Au Como que esse cara Deu um sneak aqui Ah Mercenary Mantens Mais 50% Por que não? É isso 50% a mais 50% a menos É nóis Eu não quero gastar 800 milhões de pontos aqui não Novativeness Eu tenho mais quanto tempo? 1601 Dois Deveria mostrar quanto tempo que eu tenho pra clicar ali Pra não pegar esse Novativeness Se não tá pegando Não quer dizer que eu tenho Tempo infinito por enquanto Ninguém pegou essa tech ainda Tech 18 Eu acho que é exatamente isso Eu espero que seja isso Vou tratar de paz com a Suíça Sumiu Ok Deixa eu olhar os votos de novo Sério Brandeburgo Você deveria votar em mim Cara Não Para com isso Claro Não 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 Você não vai ganhar mais influência Chega Vai perder influência Pronto Pronto Quero fazer Eu acho que é exatamente esse aqui Eu não estou com 5 pontos Porque é um forte nível Uau Um forte nível 5 ali 4 de Siege Ok Tá Vem pra cá Cari os ailes aqui Tá rolando aqui na Golden Coast Ah Hello there Hello Rebeldes Rebeliões Galera Foram lá pra Golden Coast Vai saber porquê Ah O jogo tá travando um pouquinho Rodando infinito Dois já me profissionalizo Eu deveria Ah Dois já me profissionalizo Pela manutenção E mercenários Eu praticamente não estou usando Mas é engraçado né Foi só eu começar A pensar em usar mercenários Eu tomei 800 milhões De debuffs aqui Pra se usar mercenários Ok Agora eu to com Todo o bônus possível Aqui Derrubar isso aqui Daí eu vou pra Usborne aqui também Se bem que Meus vassalos Já estão tomando conta Ali De devastação Ok É nóis Boêmia Tá fazendo Boêmia Dá pra parar de zoeira Vamos parar de zoeira Vai É o seguinte Boêmia Eu quero Que você retorne O máximo de cores Possível Aqui Três lugares Vou pegar pouquíssimo Agressivo Expansion Por isso Está ótimo Não precisa voltar nada Pra Brandeburgo não Tá Não precisa voltar nada Pra Brandeburgo não Silécia Você pode soltar ela aqui Isso aqui é bacana Isso aqui ajuda a gente Me dê grana You are happy E é nóis Tá Pronto Thank you Tchau Agora Eu vou depender Da fucking Boêmia Da fucking Boêmia Tá Criar um claim Na fucking Silécia É isso que a gente vai depender E como que eu vou fazer isso Como que eu vou sugerir Pra ela fazer isso Boêmia Tinha um fucking claim Aqui Pronto Thank you Eu esqueci de declarar Essa guerra aqui Vou fazer isso Então Declarar essa guerra aqui Perfeito Declarar a guerra O cara vai vir junto O cara vai vir Com nós Eu entro em guerra Com todo mundo Aqui Guerra com o cara Aqui embaixo Não sei como Mas a gente entrou Tá em guerra comigo É nóis Esses caras Estão fazendo Uma zoeira Aqui em cima Já que tá sendo Colonizado Não Colonizando mais Lugares aqui Bem Pra cá vai Vai ser Uma caminhada Enorme Mais é isso E eu tenho que conquistar A região da Escócia Galera Eu realmente preciso Estou vendo Power Está caindo Estou fazendo Esse atrito Aqui Nesse caso Para eu parar Para eu parar de sofrer Atrito Come on Ok Reuni Reuni esses exército Aqui de novo Cara A Alcina A Alcina A Alcina declarou Essa guerra Em você Não Espera What A Alcina declarou guerra Na Boemia Na verdade Na verdade Já estava em guerra Contra a Boemia Qual que é o outro forte Que eu preciso Frankfurt Vamos lá E vem pra cá Galera Eu estou errando Demais Comandos Aqui no teclado Vocês não tem noção Está até engraçado Isso aqui Frankfurt Augsburg Salzburg Etc E eles começaram A vir fazer zoeira Aqui Está vendo Vamos fazer o seguinte O Castela Hello there Quem entrou Quem entrou Mateus Alves Seja bem vindo Meu querido Obrigado Pela inscrição No canal Tamo junto Deixa eu colocar Castela Castela Por favor Nos defenda Obviamente Eu perdi Meu líder militar E o cara De 4 de Cis Óbvio Que eu perdi Meu cara De 4 de Cis Óbvio Que eu perdi O cara De 4 de Cis Fábio Siqueira O que você está fazendo Aqui Você está doido Inútil Vem pra cá A porta dos Autodurps Revolta Ok Cara O novo mundo Simplesmente é meu Quero um líder Quarentena Ok Agora dá pra assinar Lá um líder Vou colocar o Fábio Siqueira Aqui mesmo Eu deveria rolar Outro líder Mas nem vou Sinceramente nem vou Ela está fazendo Alguma zoeira Vou dar um Carpet Cis Aqui rapidinho Estão fazendo Zoeira Na minha No meu território Mas tudo bem Vieram fazer Cis Nesse forte Aqui Vai saber porquê Ok Aparentemente Eu participei De alguma batalha Ali sem querer Agora fizeram Cis Aqui embaixo Também Não é legal Deixa eu até olhar Outra coisa Deixa eu olhar De novo Você ainda está Excomungado Tá Tem que aproveitar Disso aqui Realmente tem que Aproveitar Disso aqui E aí você Você não quer vir Me ajudar não Eu não tenho Call to Arms Com você Sendo feitas Com sucesso Meu Deus O jogo está Muito lento Galera Na verdade O jogo está Muito lento Reuni Todos os exércitos Aqui E aí eu vou Me defender Entra Você Ah ainda tem Salzburg Não Vem pra Salzburg Vamos tirar Esses caras Da guerra O Salzburg Você não quer Sair da guerra Você não Saia Eu vou tratar De pazes Brancos É um cara Gente fina Você é um cara Que estava Votando Estava quase Votando em mim Até certo Até pouco tempo Aí Estava quase Votando em mim É nóis Estou votando Que é melhor Vota em mim Que é melhor Ia ter o melhor De todos E também o pior De todos What? Só basta Meu nome general Melhor de todos E o pior de todos Automático Meu Deus Olha essa volta Que eu vou ter Que dar Ei você Pega isso aqui Não quer É isso Então a gente espera Na verdade Se eu fizer Mas se eu fizer Isso Consiga Grana É nóis Tchau Vou retornar Alguns caras Aqui Você Tá aqui embaixo Criando claims Deus Não consigo clicar 5 e 9 Esse aqui É melhor Ok Na terra Eu tenho claims Tenho Tem mais Spy Networks Aqui Também eu quero E aqui Eu também preciso Esse cara Aqui na verdade Eu vou chamar ele de volta Não preciso Novo mundo Aqui a gente consegue Finalizar algumas guerras Ei você Eu consigo Pedir pra você Retornar qualquer coisa Aqui Não Nem consigo pegar você Ok De grande Tchau Fazer mesmo com você Agora esse cara Aqui Isso Hello there Age of Absolutismo Yeah Agora a brincadeira Começa Galera Até agora A gente tava Numa jogatina Tranquila Sossegada Agora a coisa Vira Esse jogo Pra mim É o mais difícil De aprender a jogar Até hoje Tenho ele na Steam Com quase todas as LCs E ele intimida Ô motociclista Tem algumas Tem algumas Ah Algumas campanhas Que eu fiz Algumas séries Que eu fiz aí no canal Que São séries Pra aprender a jogar Tá São séries Onde eu Exatamente ensino Vocês a jogar Tá Então dá uma olhada Aí cara Dá uma olhada Aí que eu tenho certeza Que você vai curtir Tudo bem Dá uma olhada Lá depois Posso fazer passo Com você também Tem que fazer essa paz Com a Bohemia Não com a Bohemia Não com a Bavária Mas eu pensei Que já tinha tempo Falta Salzburg Falta esses exércitos Perdidos Pra lá e pra cá Falta Wolfsburg Aqui em cima Olha isso Ah Não é legal Da sua parte Pera Eu tô em guerra Com mais alguém Aqui de cima Que eu não vi Interessante né Porque Tem conceito Cânada E só Pra conceito Cânada E você já se entrega Legal Interessante A guerra Aqui é com você Com o André Caras aqui Que são Caras aqui Na verdade Você Tá com cedo Perfeito Galera Voltei E Vou fazer Meu tratado de paz Com esse cara Primeiro Aí você Devolve Isso aqui Me dá grana Ok Tchau Agora Eu posso fazer Com você Também a mesma coisa Me dá isso aqui Tchau Certo Certo Tomate Agora Falta você Que na verdade Falta você Tenho 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 Acesso Ah Meu exército Chega lá Ok Perfeito Só Que Quem é você Miami Miami É esse cara Ok Quero Consílio Lusiana Seja Se entrega Tranquilamente Como a gente Faz isso aí Ok Ah Vai ficar Só faltando Caio A Aqui Né Que O Também Galera É o seguinte Tá Eu descobri Que esse Trade Node Que é Excelente Então Quero Coletar Grana Daqui Só que Eu posso Daqui Alguns Dias Esquece BALTICSI E Simplesmente Vem pra Caminho Que ali A gente Vai Coletar Muito Mais Grana Perfeito É Isso Perfeito De prestígio A França Vai Perder Meu claim Em Burgundy Não Simples Diplomáticos Ou Burgundy Não vai Gostar Da gente Acho que Seja Deixa eu só Olhar aqui De novo Quanto tempo Que eu tenho Pra clicar Aqui Oito Oito Dias Uau Ainda bem Que eu olhei Antes Galera Se eu Não Clico Nisso Aqui Mais Oito Dias Daí Eu Iria Perder O Dois Inovativeness Então Vamos Ganhar Esse Inovativeness É Muito Ponto É Mas Eu Vou Ganhar Mais Dois Inovativeness Então Acho Que no Geral Vale A pena Próximo Livre Pra Galeon Ok De roubar Essas Coisas Por favor Frankfurt É Meu Perfeito Não Na verdade Frankfurt Tá fazendo Zueiro Luca Tem Revolta Oh God Pra lá Luca Meu Deus Não consigo Clicar em Frankfurt Ok Clicar em Frankfurt Errei Frankfurt É Muito Sossegado Meu Querido Não Quero Que Você Deixe Existir Mas Eu Preciso De Força Relígio Tá Força Relígio A gente Vai Precisar War Reparations E Grana Não Você Não Quer Dar Grana Então Sem Grana Pode Ser Um De Grana Só Mais Um pouco Foi Muita Grana Ou Menos Grana Ok É Isso Tchau Caramba Eu Acho Que Exilei Minha Tropa Certo Olha Essa Bagunça Você Tá Me Girando O Hora Exalta Meu Querido Dá Para Parar Olha Isso Um Ponto De Hora Exalta Cadê Castela Quando Eu Preciso Dela Castela Você Não Foi Convidada Para Festa Não Suécia O que Suécia Tá Fazendo Suécia Cadê Sweden Tá Agressiva Cadê Cadê Suécia Cadê Esses Caras O que Eles Estão Fazendo Brincando Lari 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 Ô Ô Ô Tá cá Ah Resolveu Castela Resolveu Né Ok Viu agora Próxima conversão Aqui Tá aqui Mesmo Perfeito Eu Ó God Eu quero Pegar Isso Na verdade Eu quero 10% De desconto No custo De tecnologia Administrativa Seria lindo Com certeza Não ganhei Mais Inovativeness Aqui Ah Galera Eu vou encerrar Esse episódio Antes de demitir Você Né Galera Eu vou encerrar Esse episódio Tá Espero que vocês Tenham gostado Como sempre Foi muito mais Do que um prazer Ter vocês Comigo Meu nome é Waka Aquele abração E até mais Tchau Tchau